Estamos de volta para falar de seleção brasileira. O Brasil não encontrou muitas dificuldades para vencer o Catar e brilhou a estrela do garoto Richarlison, que terminou o jogo com um gol e uma assistência. A seleção brasileira começou logo mostrando que não estava para brincadeira, apesar de ser amistoso. Tanto que não demorou para Richarlison aproveitar o cruzamento de Daniel Alves e abrir o marcador. E nem deu chance para o Catar assimilar o gol, que já veio o segundo com Gabriel Jesus. A seleção queria mesmo era aplicar uma goleada e teve chances para fazer isso. O Catar chegou nessa cobrança de falta, mas com a bola rolando era o Brasil que cansava de perder oportunidades. Nos acréscimos, os asiáticos tiveram um pênalti a favor, mas a redonda parou no travessão de Anderson. Fim de amistoso com 2x0 no placar para a seleção canarinha. Jogo bom, primeiro tempo excelente, segundo tempo realmente fisicamente já estávamos há algumas semanas sem jogar. Eu, pessoalmente, acabou a gasolina no segundo tempo, mas foi excelente para preparar bem, para chegar bem nessa Copa América, chegar voando. Então, como eu falei, foi um jogo difícil, mas o time todo momento quis a bola, quis propor o jogo. E, como eu falei, foi um jogo completo, principalmente no primeiro tempo. Acho que a gente já está habituado com a torcida brasileira, com esse carinho da torcida, apoiando até o final. Eu creio que foi fundamental para essa vitória de hoje. Espero que a gente possa continuar nessa pegada aí, continuar essa preparação. Com certeza, a torcida brasileira vai nos apoiar até o final. E apesar da vitória da seleção brasileira, o assunto mais comentado foi a lesão do Neymar. O atacante se machucou aos 16 minutos de jogo e, após os exames, foi diagnosticado um rompimento no ligamento do tornozelo direito. E ainda na madrugada de ontem, a CBF anunciou o corte do jogador, que não vai disputar a Copa América. Emerson Júnior e esse corte do Neymar, hein? A gente estava discutindo ontem se ele deveria ser cortado, mesmo sem lesão, né? E ontem aconteceu isso, os 16 minutos, ele foi fugir de uma falta, torceu o tornozelo ali e está fora. E a gente teve tanta coisa envolvendo esse jogador, o Neymar, próximo de Carnaval, se machuca, agora próximo do São João. Teve até no treinamento da seleção brasileira, visando a Copa América, teve um momento lá que ele sentiu desconforto. Já está simulando para ir para Caruaru, para Campina Grande. Mas a imagem é muito clara, ele realmente torceu o tornozelo, né? Contra a imagem. Teve um rompimento no ligamento, né? Não há o que contestar, agora eu vou usar uma coisa para você. Que praga, viu? Sim. Era uma praga. Mas também que momento vive o Neymar, né? Não, não é isso. Deu um cento na cara do torcedor. Não, desde janeiro pra cá, se fala muito pouco da questão do futebol dele, é só extracampo, né? É só extracampo. Sobre qualquer aspecto, independente aí a justiça vai provar qualquer tipo de situação. Mas dentro de campo, que é o que nos interessa, né? A discussão é muito pouca. Acabou se vindo aí para que, de repente, as atenções possam voltar para a seleção brasileira, quando começar a competição, porque você estava dividindo aí. E ao que parece, isso está longe de acabar, né? Essa novela e cada dia aparece um capítulo diferente. Agora, como ele está fora do elemento, está fora do grupo, que se concentra aí para a seleção brasileira, e que ainda tem um amistoso, né? Contra Honduras, né? É, tem mais uma. Vamos ver nossa enquete no arroba tv.verdeoficial. Rapidinho, falando do Neymar. O Neymar vai fazer falta na Copa América? 42% diz que sim, que é uma peça importante. E 58% diz que não, que não muda nada. Pelas últimas atuações na seleção brasileira, não faz falta, não. Muda nada, né? Coloca o Vinícius e o Júnior para jogar. É, é uma opção. É uma opção, né? Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. Valeu, Emerson? Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.